Oi, hoje eu tô aqui que eu tô usando duas intros e tchau, só foi isso Oi, hoje eu tô aqui pra gravar esse jogo aqui, ó Que me pediram pra jogar E vamos lá, né? E eu vou lá jogar E vamos lá Algumas vezes esse jogo Que eu sei que ele é uma cópia do GTA V É, uma cópia do GTA V, mas vamos lá jogar E aí? Tá, bora ver isso aqui Hum, tem vários mapas Tem vários mapas, vou nesse Move Viu que eu já joguei? Vamos lá O jogo tá na descrição, tá? Esse jogo Bride Bride Ih, mano, eu sou um negócio também nesse jogo Que nós vim aqui no chat De colocar assim, ó Cadê? Não vai não? Barra Eu não sei o que eu coloquei certo É sirene Sirene Meu Deus Meu Deus Tô com carro de polícia Tá, aqui tem um mesa e bank Um porte Vamos lá Também tem primeira pessoa Tô enxergando é nada Eu não tô vendo é nada Nem tô Eu nem tô sabendo onde que eu tô dirigindo aí Saiu Vamos lá Meu Deus Vamos lá Olá Dez horas Dez e quarenta e três Dez e quarenta e quatro Legal Tá Pega Já caguei o carro Aqui, ó Dez e cinquenta e cinco Dez e cinquenta e cinco Meu Deus Que que aconteceu? Nossa, mano O cara Eu me joguei do carro Que isso? Meu carro aqui, mano Ah, furou o pneu Ah, não Só tô com raiva Gostei de primeira pessoa Teu bostinha Teu bostinha Vem cá, teu bostinha Teu bostinha Teu bostinha Chamar outro Vamos chamar outro Já tem um carro aqui Olha lá Primeira pessoa Vamos ver Colocar meia 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 Bora ver Mano, mas o que é isso? Eu liguei pro diabo Eu liguei pro diabo Eu liguei pro diabo Eu liguei pro demônio de TCRP Eu liguei pra ele Meu Deus Até o demônio de TCRP tá aqui no Los Angeles Quimes Alguma coisa Vai Policial das quebradas Tão, tão Meu Deus Ih, gente Eu vou tentar criar uma música Lá no TCRP Eu vou fazer o download De alguma música E vou pôr no vídeo Não, mano Com certeza vai ficar muito top Esse vídeo É, mas eu acho que vai demorar Vamos atrás do meliante Vai Atrás do meliante Invisível Mano, eu sou muito bu... Sou um jumento mesmo Vem aqui, carrinho Ô, carrinho Vem aqui, carrinho Ah, não, mano Acho que eu vou ir pra outro mapa E abriu o anúncio Abriu o anúncio Anúncio do Kawai Sai daí Ó Aqui, ó Esse aqui Los Angeles Quimes Online Vamos ver mais Nó de zumbi Pista Esse aqui Eu acho que é pra destruir carro Vamos ir nesse Porque esse aqui Eu acho que é pra destruir carro Pra sentar o pau nesse carro Eu acho Vem aqui, carrinho Ô, carrinho Me desculpa, carrinho Eu tenho que fazer esse carrinho Ó, aqui é mapa de destruir carro E se matar Meu Deus Mano, o que é isso aqui? O que é isso? Vou mandar aqui, ó Nem fura os pneus Ó que jogo realista Ai Ai, vai, vai Deixa eu entrar Meu Deus Não cai na água Não, 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 não Não cai na água, não, não cai na água Não, dá ré, dá ré, dá ré Fica na água Sim Ai, 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 ai Mano, eu vou ter que censurar isso No Kani Master, meu Deus Mano, eu também só vejo O Zika Ninja jogando esse jogo E eu tô deitado aqui Eu vou cair na água Raspei as costas E eu vou morrer de novo nessa bosta Eu vi muito, mano O Zika Ninja jogando isso aqui Vamos lá ver, vamos jogar Vai Elevadorzinho Olha isso Abriu do barro do cara Vamos lá muito ali Pegar um O King Nossa Vou pegar esse carro e vou colocar assim Barra Aí ponto, né Coloquei Aí eu entro Dá um Viro Vai, vem que eu tava atrás de um bandido Vai Aí eu fiz o acidente Vem que Vem aqui Vem aqui Meliante Teu cabeção de merda Meu Deus Vem aqui Meliante Teu cabeção de merda Mano Eu vou te prender Teu cagão Mano Você é muito cagão Cara Você fica fugindo da polícia Sendo que ela vai fazer carinha Vem aqui, mano Mano, eu não sei onde que joga o line, mano Que ele é o line É, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado e tchau